Agora é o colega seu, o professor dele. Pegar na parte rapidinho pra jogar pode. Tem que passar a guarda pra contar as costas no chão. Tem que passar a guarda pra contar as costas no chão. E aí, guarda a guarda pra contar as costas no chão. O que aconteceu? Tchau. Obrigado. 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 Obrigado.